Tem doença que não é doença, tem doença que é normal. A pessoa vive num estresse violento, numa situação de risco, e aí tem sintomas, não tem coisas que são muito medicadas, hipermedicadas mesmo, né? Olha, eu já tomei apliquitil, meliril, aldol, cardenal, tegretol, diazepam. Como se nós fôssemos, assim, nos enchendo de substâncias pra funcionarmos a todo vapor, sem nos perguntarmos o que é que não vai bem. Não vou ficar fingindo que não tá acontecendo nada, tá acontecendo e vamos enfrentar a vida, isso é a vida.